Hey Google, what's my name? Your name is Carlos. Hey Google, tell me a joke. Scientists recently discovered a new dinosaur that was very intelligent. It is called a thesaurus. Hey Google, tell me a knock-knock joke. Sure, knock-knock. Who's there? Al. Al who? I'll be back. Bem pessoal, hoje não estamos então aqui para fazer análise aqui ao Google Home Mini, mas sim estas lâmpadas inteligentes da Life X. Eu tenho aqui dois modelos. Tenho o modelo de 11 watts e tenho aqui o modelo de 9 watts mini. Enquanto que o modelo de 11 watts é equivalente a 75 watts normais, tem 1100 lumens, o modelo mini tem 800 lumens e é o equivalente a uma lâmpada de 60 watts. Portanto, elas são lâmpadas que se ligam à vossa rede em casa e que depois vocês podem controlar pela aplicação ou por o Google Mini ou pela Alexa. Eu basicamente vou mostrar ela a funcionar, porque isto em termos de análise é que efetivamente ela funciona. Dá para mudarmos aqui as cores. Podem mudar para diferentes tonalidades de branco, para quem gosta de um branco mais quente, de um branco mais frio. Como podem ver, a maior de 11 watts é este o formato que tem e depois a mais pequena é esta que está aqui. Eu coloquei aqui um candeeiro, um bocado improvisado, para vos poder mostrar se ela funcionar, mas só para exemplificar. Hey Google, turn on Kids Light. Ok, turn the kids on. Já ligou. Esta lâmpada é que eu tenho configurada no quarto dos meus filhos e esta tenho configurada no meu. Portanto, esta chama-se Kids, esta chama-se Mate. Portanto, eu vou mostrar se calhar esta a funcionar aqui através do Google Home, só para verem como é que ela funciona e depois vou mostrar esta pela aplicação. Hey Google, change the light to red. Sure, changing the kids to red. It looks like the main isn't available. Hey Google, change kids light to blue. You got it, changing the kids to blue. Hey Google, change the kids light to purple. Sure, changing the kids to purple. Hey Google, change the kids light to green. Ok, changing the kids to green. Hey Google, change the light to white. You got it, changing the kids to white. Portanto, basicamente o que nós podemos fazer é isto, é mudar a cor da luz, podemos desligar e ligar. Hey Google, turn off the light. Sure, turning off the kids. It looks like the main isn't available right now. Hey Google, turn on the light. Ok, turning the kids on. It looks like the main isn't available right now. E depois, além disso, também podemos diminuir então a intensidade da luz. Hey Google, change the kids light to 10%. Sure, setting the kids brightness to 10%. Como puderam ver, aqui diminuiu. Hey Google, max the kids light. You got it, setting the kids brightness to 100%. E pronto, basicamente com o Google, o que nós podemos fazer assim remotamente através da voz é dizermos para desligar, para ligar, para diminuir a intensidade e para mudar as cores. Eu agora vou desligar, vou colocar esta e vou-vos mostrar pela aplicação o que é que dá para fazer pela aplicação, mas basicamente acaba por ser isto. Hey Google, turn off the kids light. Ok, turning off the kids. O tamanho mini é que com este formato tenho. Isto é tudo casquilho é 27. Como podem ver, a intensidade é maior. A aplicação é este o aspecto que tem. Tenho aqui a indicação que a dos filhos está desligada. Tenho aqui a de quarto. Posso ligar e desligar. E depois podemos vir aqui aos detalhes. Podemos diminuir a intensidade. Ou podemos aumentar. Desligar e ligar. Escolher aqui qual é o tipo de cor que queremos para o aspecto da lâmpada. Se queremos uma cor mais quente, uma cor mais fria. Podemos depois também escolher a cor. E também diminuir a intensidade. E depois além disso, podemos nós criar aqui temas. Podemos escolher também pelas cores. Depois temos alguns efeitos. Em que a luz vai cintilar. Modos aleatórios. Portanto, temos aqui alguns modos para experimentarmos. E depois ainda temos aqui uma definição em que podemos dizer quando é que é luz. Quando é que queremos que seja considerado noite a dia. E ele vai ajustando também a intensidade da cor e a própria cor. E depois podemos definir que queremos uma luz noturna ou diurna. Portanto, depois podemos nós configurar tudo como queremos. E basicamente as duas funcionam desta forma. Mas basicamente é isto que vos tenho para mostrar. Elas funcionam bem. Podemos controlar fora de casa. Podemos controlar em casa. Pelo telemóvel. Por um Google Home. Por uma Alexa. O único defeito que existe em relação a estas lâmpadas. É que elas para funcionar têm que estar sempre ligadas à energia. E se vocês colocarem isto nos cadeias do teto. Por nome ao que é que acontece. Se vocês desligarem remotamente. Ela em termos de interruptor. Está ligada. Portanto, se vocês não se lembram de mandá-la ligar ou desligar. Através de um assistente de voz. Ou pela aplicação telemóvel. O que é que vai acontecer. Quando chegam ao quarto onde tem a lâmpada. Se a desligaram remotamente. Quando carregam no interruptor. Basicamente estão a desligar mesmo o interruptor. Portanto, aí desligam a luz mesmo. E depois carregam no interruptor para ligar. Portanto, se se esquecerem. Quando tem um interruptor físico. Invalidou o interruptor físico. Ou seja, vocês têm que ter sempre o interruptor ligado. E não se podem esquecer que se forem lá vão desligá-lo. E depois voltam a ligar. Portanto, temos sempre aquela questão de. Carregamos no interruptor. A luz estava desligada. Carregamos no interruptor. E a luz continua desligada. E depois quando carregamos no interruptor. É que realmente estamos a ligar. E ela volta a ligar. E basicamente temos-nos a habituar a edição. Então, colocar as lâmpadas realmente em sítios. Em que a gente nem tem acesso ao interruptor. Ou que não dá tanto jeito a se ter ao interruptor. E aí vamos sempre utilizar o telemóvel. Mas pronto, pessoal. É esta a demonstração que eu tenho para vocês. Isto também não existe em cima de segredos. É uma lâmpada que se configura. Ligam à vossa rede em casa. E a partir daí ela está acessível fora de casa. Dentro de casa. E conseguem remotamente também ligá-la. Desligar. Ver se ela está desligada. Ou ver se ela está ligada. Qualquer questão, como sempre. Deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenha recebido novidades. E até à próxima. Hey Google. Tell me your poem. Here's a poem from Lit2Go. From a collection called Lyrics of Lowly Life. It's read by Rick Kistner. Lyrics of Lowly Life. By Paul Lawrence Dunbar. Why fades a dream. Why fades a dream. A iridescent ray frec... Hey Google. ...bem the tryst of night and day. ...bem the tryst of night and day.